Em Porto, a gente vai ficar hospedado no Ibisporto, São João. Já estamos prontos para ir embora de Aveiro. As malas já estão prontas aqui, já está tudo fechado, tudo guardado. A gente só está terminando de colocar a roupa agora. A gente vai estar descansando antes de ir para a estação. A gente vai para a estação de trem de táxi mesmo, por causa das malas e tal. E vamos para o aeroporto. Quando a gente chegar lá na estação, se der, se não estiver muito conturbado, daí eu gravo e mostro mais para vocês. Então, a gente está se despedindo aqui do hotel aqui em Aveiro. Quem quiser pesquisar hospedagem aqui em Aveiro, vai estar na descrição do vídeo, o link do booking para você pesquisar as melhores hospedagens aqui em Portugal. Chegamos na estação de Aveiro para ir para Porto. E vou mostrar para vocês um pouquinho da fachada antiga aqui, da fachada histórica, tá? Aqui a gente pode ver várias figuras da tradição do que é feito aqui em Aveiro, e da produção, das salinas, do que eles têm de cultura aqui na cidade, na região. Está retratado nesses murais de azulejo. E aqui atrás de mim tem um grupo da terceira idade que vai fazer o passeio de trenzinho pela cidade, que tem uma parada aqui. Eles vão começar aqui. Eles acabaram de chegar. Eles estão todos cantando aqui atrás. Já compramos os bilhetes para o trem que vai até o porto. A gente comprou o que vai mais lento, que é mais barato. E ele chega 20 minutos depois do outro, que é rápido. Eles deram uns cartõezinhos. A gente vai validar aqui, nessa máquina. Eles cobram 50 centavos só pelo cartão. E o que a gente faz com esse cartão? Nada, porque a gente não vai usar de novo. Se a gente fosse subir mais para outra cidade, a gente só carregava ele com mais passagens. Mas para a gente só vai ter essa utilização daqui mesmo. Não sei se lá dentro da cidade, se ele funciona no metrô. Vamos perguntar, porque daí vocês podem usar, né? Para a gente só vai ter esse cartão. Está bem o trem. Vamos, para lá. Onde que vem? Vem para cá. Porto São Bento. Abre aqui. Aperta aqui. Fora de serviço. Fora de serviço. Querem sentar aqui para ir de frente? Não. Está bem assim? A diferença entre os dois trens é que um para em mais estações, que é o que a gente está, e aí ele demora mais tempo e o outro não para. Mas a velocidade que eles atingem é a mesma. Está correto? Está correto. Bem explicado. Olha, esse homem aqui é o bilheteiro, então ele vem verificando os bilhetes das pessoas para ver se está tudo pago. E aí, vamos lá. Obrigado. 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 Pegaram tudo? Não deixaram nenhuma mochila lá dentro? Não. Celular? Não. Aqui é a estação Porto São Bento e na cidade tem uma outra estação que é a Porto Campanha. Ei! 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 Chegamos no hotel aqui em Porto. A gente vai ficar hospedado no Ibis, Porto, São João. Usamos os pontos que meu pai tinha. A gente transferiu do cartão de crédito dele para a conta. E aí conseguiu trocar por essa hospedagem aqui. Vão ser duas noites. A gente pegou um quarto triplo. E aí aqui é o quarto. Tem uma cama de casal, que na verdade dá para ver aqui que são duas de solteiro. E ali mais uma de solteiro. Tem um armário ali no fundo. Eu afastei a cama para colocar minha mala aqui. Daí eu consigo deitar a mala ali. A minha mãe coloca a dela aqui. A outra mala a gente deixou aqui em cima do apoio para malas. Que só dá para colocar uma mala. E aqui em cima tem a estação de trabalho. Uma TV. Tem as tomadas, ó. Tem bastante tomada para usar. Telefone. E o cardápio. Eles têm um restaurante que funciona 24 horas. Tem entrada para USB também. Olha o que vai estar mostrando aqui. E o banheiro. Vou mostrar. O banheiro. É bem espaçoso, olha. Tem... O padrão é bem parecido com os outros que a gente ficou. Os outros IBIS que a gente já ficou. A pia verdinha e tal. O secador de cabelo com espelhinho. Daí tem até musiquinha aqui nessa. O shampoo que também é o sabão da pia, né. Aqui tem mais shampoo e sabonete ali. Então está separado. Uma banheirinha. Chuveiro. Aqui para pendurar as toalhas. E o sanitário. Papel higiênico. Então... Aqui já tem duas. Tem três toalhas. E o padrão do IBIS é esse. Não vem toalha de rosto. Só toalha de banho. O que é isso? Eles dão uma economizada na toalha. Então... Eu vou enxugar meu rosto com o quê? Com a sua toalha de banho. Não pode. É. A filosofia é ser o mais econômico possível. Então... A tarifa dele já é mais baixa e tal. Aqui ele é longe do centro. Mas a estação de metrô está na porta. Então não dificultem nada. Aqui mesmo no shopping onde fica o hotel. Tem uma praça de alimentação e as lojas, né. E aí como já são três e meia. A gente está almoçando aqui mesmo. Tem um restaurante brasileiro aqui. Chama Sabor Gaúcho. O preço é bem bom. Olha, eu vou mostrar meu prato pra vocês. Esse menu é um menu de sobrecoxa. Daí você escolhe três tipos de salada. Daí tem arroz, feijão ali embaixo. E uma bebida. Eu escolhi suco de limão. Minha mãe pegou o bacalhau à braga, né. Com salada. E vem essas batatas chips também. Meu pai aí, ó. O dele é picanha grelhada. Bom dia. Vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui do Ibis, tá. E hoje o tempo amanheceu bem nublado. Com uma garoazinha. Provavelmente não vai fazer sol mesmo. Então uma neblina bem forte agora. São 15h para as 8h e ainda tá bem ruim. Eles deixam os copos com tampa pra você levar o café se você quiser. Aqui tem o forno, umas frutas. Tem sanduicheira aqui. Molho de tomate, geleia, os pães. Aqui tem mais pão. Aqui tem outra máquina de café. Tem uma de cada lado. Na outra extremidade também tem. Tem chá. E aí dá pra escolher. Só água quente, leite, chocolate. Café tem caputino, expresso. E mais 5 tipos de café. E aqui estão as frutas. O espremedor de frutas tá ali. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti